E olha só, gente, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Arasatuba estão fechando o cerco contra os motoristas que estão circulando de maneira irregular. A gente tá vendo aí imagens aéreas, viu, gente? Resultado dos comandos que estão sendo realizados quase todos os dias na cidade. Esse é o pátio do Guincho de Arasatuba, ali no bairro Jussara, pra onde são levados os veículos apreendidos. Está bastante cheio, viu, pessoal? São vários carros, mas principalmente motos. Pra você ter uma ideia, somente no mês de dezembro, o número de veículos apreendidos aumentou 15% em relação ao mês anterior. Atualmente, 2.500 veículos estão apreendidos em Arasatuba nesse pátio que a gente tá vendo e tá mostrando pra você. Em outros dois terrenos que foram alugados aí pelos donos do pátio, também foram levados outros veículos apreendidos. Pra liberar espaço nos pátios, o Detran realiza leilões a cada três meses. O último leilão em Arasatuba foi em novembro e o próximo ainda não tem data marcada. Então, pessoal, fica a dica, viu? Tem que andar na linha, andar direitinho pro seu carro e a sua moto não irem parar nesse pátio nessas imagens aéreas que nós estamos te mostrando.